Meu Deus Amor é um perigo, mas não consigo deixar Ao lhe ver, desava a minha emoção Não ouço a voz da razão, meu corpo parece voar Já gostei, mas nunca amei tanto assim Este amor grudou tanto em mim Feito chiclete no chão Ela está em minha pele e no meu suor No meu coração deu nó E amarrou a minha paixão Amor coração, meu narco, tão louco, atrevido por esta paixão Estamos perdidos, o que é proibido tem bem mais sabor Se ela for o meu pecado, eu quero pegar Se me custar caro, eu quero pagar Mas quero ganhar dourado amor Amor coração, meu narco, tão louco, atrevido por esta paixão Estamos perdidos, o que é proibido tem bem mais sabor Se ela for o meu pecado, meu narco, tão louco, atrevido por esta paixão Estamos perdidos, o que é proibido tem bem mais sabor Se ela for o meu pecado, meu narco, tão louco, atrevido por esta paixão Estamos perdidos, o que é proibido tem bem mais sabor Se ela for o meu pecado, eu quero pegar Se me custar caro, eu quero pagar Mas quero ganhar na hora do amor